Imagine você poder conhecer a cultura de outro país, adquirir novos conhecimentos e ainda melhorar o currículo escolar? Um concurso promovido por um Instituto Federal de Educação pode levar uma estudante muriense para um intercâmbio internacional. Desenhando, recortando e até mesmo costurando, Isadora se dedica ao máximo na confecção de peças de roupas. Ela é estudante de moda e toda essa concentração ou estudo pode levar ela ao Canadá. Ela concorre a uma bolsa de estudos e já foi aprovada nas etapas municipal e regional. Na fase nacional, a concorrência é grande. São 82 estudantes do IFE e Cefete de todo o Brasil na disputa por 10 vagas. Eu sempre quis estudar fora, sempre quis conhecer o Canadá também. E eu achei que seria uma boa oportunidade para a minha carreira, até para o IFE mesmo, porque nunca teve antes estudantes lá no Canadá ou em qualquer outro país. E eu achei que poderia ser uma oportunidade legal para o curso também, já que abriu aqui para a moda, né? Achei que seria legal participar e me inscrever. Ela foi selecionada através das notas, participação em projetos e pesquisas, além de ter ido bem no TOEFL, que é uma prova que avalia o nível de fluência na língua inglesa. Se ela for selecionada, ela embarca para o Canadá no mês que vem e volta em dezembro de 2017. Deve ser uma oportunidade muito grande, né? Poucas pessoas têm essa chance e seria muito legal ir. Para Clarissa, coordenadora do curso de moda, a estudante tem boas chances de ser classificada e a expectativa está motivando os alunos de todos os cursos. Vai ser excelente não só para o campus, mas para ela também, principalmente para ela, né? Mas para o campus, galera, ela volta com novas experiências, né? Com novidades e isso vai ser muito bom para o curso, né? Para os alunos e isso que está sendo bacana para a gente agora buscar. Clarissa destaca que todos os alunos do IFE Muriaé podem concorrer a vagas de intercâmbio. O IFE abre edital todos os anos. Mas a gente agora está tendo bastante oportunidade para poder sair, né? Para poder fazer esses intercâmbios. Então, agora a tendência é só mandar o pessoal para fora, né? Para conhecer mais, para ter mais experiências e buscar mais novidades para a gente. Isadora sabe que essa é uma oportunidade especial que pode ser o diferencial em sua carreira profissional. Primeiramente, conhecer outras pessoas, outras culturas. Ter isso também para o currículo também vai ser bastante bom. Mas a experiência mesmo de estar em um lugar diferente, com cultura diferente, estudar conteúdos diferentes que a gente estudaria aqui. Ter novas experiências mesmo.